Agora já vamos pra um outro vídeo aqui Que começou com uma construção Ok Um cachorrito E um velho Que Ele é cego ou ele só tá com uma Uma Um óculos escuro O dó O cachorrinho foi pegar a bola mas ele tá preso Tadinho Ó cachorro o que você faz? Vai com o pé Boa é isso Não eu achei que ele ia com o pé tá ligado O pé dele talvez alcançasse Não Você vai se enforcar doidão Ai soltou Agora mas agora ele pode Pegar a bolinha Ah o velho é cego mesmo mano Dog vai lá Ajudar o seu dono Você é um conguia vai lá vai lá vai lá O velho tá caindo na construção Eita 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 Rapaz tá ali deslizando Tá até se divertindo né Não sai daí dog Sai daí dog Você vai ficar preso no cimento Ok Pra um cego ele tá andando muito bem até Tá se dando super bem ali Sem o seu cão guia Não tá batendo em nada Tá pulando os buracos E o dog ficou preso Eu avisei Falei que ele ia ficar preso nesse cimento Nossa senhora Ele levou o cimento inteiro com ele velho Meu Deus Ele vai cair Não 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 Ele vai cair daí Boa Boa se soltou Agora se vira Dá seu jeito Sobe e salva o seu dono Por favor Ele tá no topo de uma construção Não eu não sei enxergar nada Não não deixa ele cair Não 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 Vai 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 Pegou Salvou 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 Não Ele salvou a bolinha Não Ele salvou Ah ok ok Nossa que medo Que susto Fiquei até mais aliviado agora nesse final Eu achei que o velhinho cego Teria caído lá de cima Ia ter um final trágico Mas não Ele caiu em cima ali do guindache E tá tranquilo Mas foi muito sacano O dog se preocupou mais com a bolinha Do que com o próprio dono Isso foi sacanagem Mas e aí Qual dessas duas animações Você achou a mais da hora? Então é isso galera Se vocês quiserem mais vídeos assim Mais animações 3D Que eu acho incríveis Com histórias fantásticas Deixa o like pra eu saber E passa também lá no meu outro canal Que tem outros tipos de vídeos Sem ser react Passa lá que sai vídeo direto Primeiro link na descrição E eu também espero te ver No próximo vídeo E tchau